Música Parte da rua Emílio Moreira na Praça 14, Zona Sul aqui da capital, afundou na noite da última quarta-feira. O trânsito teve que ser desviado. Os moradores ficaram sem água. Funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura trabalham na recuperação da via. O problema foi o rompimento de uma rede de drenagem em uma galeria com mais de 30 anos e que não passa por reparos há décadas. A prefeitura prontamente entrou com as máquinas para fazer a escavação, para identificar essa tubulação, retirar e colocar uma tubulação nova. Uma adutora também passa no local, por isso o fornecimento de água no entorno do incidente foi interrompido. As máquinas não conseguiam escavar em virtude da adutora, então a gente solicitou a concessionária retirada dessa adutora, desligamento da água e a retirada da adutora para nós podermos fazer a escavação mais segura. Ainda não há uma previsão para a conclusão dos reparos. A chuva tem atrapalhado o andamento das obras no local. A polêmica taxa do lixo não vai mais ser cobrada no mês de junho. A decisão foi tomada pela prefeitura de Manaus após a verificação de uma falha técnica na legislação. Os detalhes com Gabriela Moreno. É isso mesmo, Mariana. Essa falha técnica na legislação da taxa do lixo foi detectada pela Procuradoria-Geral do Município e confirmada pelo prefeito Arto Neto. Nesta quinta-feira, depois de um pleito na Câmara Municipal de Manaus para a revisão de alguns parâmetros para a efetivação da cobrança. A taxa de resíduos sólidos foi criada na gestão de Amazonino Mendes em 2010 e chegou a ser alvo de cinco ações diretas de inconstitucionalidade. Na semana passada, o prefeito anunciou a cobrança da taxa e disse que a medida afetaria dos 500 mil contribuintes, apenas 114 mil, com base na renda atual. Por conta dessa falha técnica na análise jurídica, a taxa que precisa ser ajustada não vai ser mais cobrada em junho e ainda não há uma nova data para a implementação. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela. A Unidade Básica de Saúde do Milton Correia Pereira, no Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, foi assaltada hoje. Segundo testemunhas, dois homens chegaram à UBS em uma motocicleta. Um deles entrou, rendeu servidores e usuários e levou os pertences pessoais e celulares das vítimas. O outro ficou do lado de fora, dando cobertura. A Secretaria Municipal de Saúde informou que um boletim de ocorrência foi registrado no 8º Distrito Integrado de Polícia e até agora ninguém foi preso. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho abriu as atividades deste ano aqui em Manaus discutindo um tema polêmico no Brasil, a reforma trabalhista. Advogados e estudantes de direito marcaram presença na abertura do ano letivo da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. O evento foi aberto ao público e transmitido ao vivo pelo Facebook. Levar informações jurídicas, esclarecimentos, enfim, colocar a comunidade dentro do TRT. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Belmonte, palestrou sobre o tema panorama atual da reforma trabalhista, um assunto bastante discutido pela sociedade. Apesar de todas as modificações que foram feitas na lei trabalhista, não adianta nada qualquer modificação sem crescimento econômico. É preciso que o país comece a crescer, é preciso que haja investimento em educação para que o trabalhador possa ocupar realmente os postos de trabalho com possibilidade de competição. Durante o evento, foi apresentada a nova versão da rádio web do Tribunal, que veicula notícias jurídicas e serviços do TRT para a população em geral. Também foram apresentadas as metas para 2019. Uma delas é a criação do projeto Bartimeu, voltado para pessoas com deficiência. No próximo bloco, sobe para 26 o número de mortes pelo vírus H1N1 e a campanha de vacinação deve começar na próxima quarta-feira no Amazonas. É já já.